O que é que está louco? O tempo é que está curando, estamos aqui aguardando aqui o feminino, já temos informações aí, o percurso entre na prova, a equipe vai matar, a aberta caimunda, brindo, a equipe chapa-cerro. Vamos lá moçada, vamos nessa, acompanhando por aqui os atletas que estão chegando, 5 mil e 10 metros aqui, circuito do solo, é a capa do Rio de Janeiro, prova que abre o calendário dos circuitos de ruas, prova que vem o quadro, filho da Suzuki, de sono e mundo corrida. Tem o apoio da Band News FM, Estate Rio, Inolte Hidrotônico e Água Cristal. E a primeira colocada, é isso aí, da equipe chapa-cerro, é ela, a atleta Raimunda Brito, hoje vem para festejar, grande Raimunda Brito, parabéns, recebendo-se as palavras do público presente, parabéns Raimunda. E aí E aí E aí E aí